Fala pessoal, aqui quem está falando com vocês é o Rony Zeres, sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou falar algo para vocês que ninguém fala Os Estados Unidos que ninguém fala, os Zewa que ninguém fala Então se você não quer perder nenhum detalhe desse vídeo, já se inscreve no canal E se você gostar do conteúdo, senta o dedo no like para ajudar o canal a crescer cada vez mais Galera, sem muita enrolação, já vou começar logo aqui falando a respeito de tudo que vocês precisam saber Primeira coisa pessoal, quando você chega aqui nos Estados Unidos Você vai pensar que as coisas são maravilhosas como os Youtubers mostram Os Youtubers mostram muitas coisas boas Não vou mentir para vocês, até eu mostro muitas coisas legais aqui Coisas do meu dia a dia que eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos Mas nem tudo aqui são flores, nem tudo aqui é maravilhoso, nem tudo aqui é lindo como você vê na sua tela Infelizmente, eu queria que fosse diferente Queria que você já chegasse aqui engrenado já e que tudo desse certo e tal Mas não é bem assim que funcionam as coisas, tá? Eu vou falar para vocês nesse vídeo o que acontece Primeira coisa, carro aqui nos Estados Unidos é extremamente importante Então se você não comprar de cara, você vai ter que alugar um carro Ponto Se você não tiver carro aqui, você não consegue nem arrumar trabalho Ah Rony, mas não pode arrumar trabalho com visto de turista, não pode arrumar trabalho com visto de estudante Beleza, na teoria é lindo, né? Mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona Tá? Outra coisa Quando você vem para cá para os Estados Unidos Às vezes você fala assim Ah, eu acho que eu vou para Newark Eu acho que eu vou para Nova York Eu acho que eu vou para Atlanta, na Georgia Eu acho que eu vou para Middle Beach, lá na Carolina Não sei o que Galera O estado praia recém-chegado é Massachusetts Não adianta, não adianta Hoje eu estou aqui na Califórnia Eu estou vendo aqui o sofrimento que é das pessoas que estão aqui há menos de um ano É sofrimento, entendeu? Infelizmente É batalha Mas muita gente insiste em não ir para Massachusetts Insiste em ir para outro lugar E isso acaba afetando a pessoa Porque o que vai acontecer? Ela vai chegar nesse outro lugar Ela vai olhar para um lado, olhar para o outro Não vai encontrar nada Porque em Massachusetts é o estado que mais fala português Dentro dos Estados Unidos Então querendo ou não Você vai trombar com um brasileiro ali Daqui a pouco Entendeu? Você está andando na rua Você tromba com um brasileiro E daquele brasileiro ali Você faz network com ele E daquele você conhece outra pessoa Daquela outra pessoa você conhece outra E quando você vê Você já está num ciclo de amizade grande lá Aqui não Aqui para você ter um ciclo de amizade com brasileiros É só se você Por acaso você já conhecer alguém E aí você vai ter que ser desenrolado Para poder tentar fazer com que Essas pessoas queiram você Naquele ciclo de amizade Por exemplo Aqui Na Califórnia Eu estou dizendo Então tem muita gente Que vai fazer isso Vai sair do Brasil Em direção a outro estado Achando que ali vai ser legal Achando que ali vai dar certo Por exemplo Tem muita gente querendo ir para a Flórida O governador da Flórida Está querendo expulsar Todos os imigrantes Ilegais lá Todos os imigrantes Que estiverem fora de estado Vão sofrer na Flórida Mas tem muita gente Que insiste em ir para a Flórida Você entendeu? Eu não falo para você Não ir para a Flórida Vá para a Flórida Se você pretende Ficar legal no país Se você pretende Subir o seu visto de estudante Para turista Quer dizer Ao contrário Se você pretende Subir o seu visto de turista Para estudante E depois fazer o EB3 Ou o EB2NW Ó Nota 10 Se você ir para a Flórida Show de bola A Flórida para mim É o melhor lugar Que tem no mundo Para se viver Principalmente Orlando Entendeu? Mas se você não for fazer Esse tipo de coisa Não vá para lá Que você vai sofrer Você vai se arrepender Você entendeu? Tem muita gente Fora de status Lá em Orlando Miami Que está andando lá Às vezes sem carteira De motorista Sem nada Arriscando ser pego E se for pego Vai ter que arrumar Um advogado Vai ter que gastar dinheiro Para poder Resolver as coisas E vai só virar Um bola de neve Daqui a pouco Chega a deportação A carta de deportação Aí a pessoa vai falar Poxa vida Por que eu vim para cá Para esse lugar? O que eu vim fazer Nesse lugar Minha gente? Aí vocês reclamam Que Massachusetts é frio Tem umas pessoas Que reclamam, né? Vocês não Vocês ainda estão aí No Brasil De repente Nem sabem O que eu estou falando Vai ter muita gente Que está no Brasil Quer dizer Está aqui E reclamando Do frio de Massachusetts Cara É só oito meses de frio Você coloca roupa quente O carro é aquecido A casa é aquecida Os ambientes que você vai São aquecidos Não tem por que Você ter medo De ir para Massachusetts Por causa de frio Você entendeu? Na minha opinião Frio é mágico É lógico Conviver lá É um pouco complicado Mas Eu já estou há três anos Morando lá no Morri Você acha que vai dar errado Para você também? Não vai Então Presta atenção Né? Só para você entender Mais ou menos O que está acontecendo Na Flórida Se uma pessoa legal Estiver carregando Um imigrante ilegal Fora de status Ou Que veio pelo México De repente Não se entregou Não Não fez nenhum tipo de processo Não se preocupou com nada Essa pessoa pode ser punida Por isso E eles aumentaram A multa máxima Mais ainda Já estava no máximo Eles aumentaram mais a multa Para quem fizer Esse tipo de coisa Você entendeu? Então Todo mundo que está lá Mesmo sendo brasileiro Documentado Já não vai querer Estar andando com um imigrante Que está indocumentado Pensa nisso Antes de você sair do Brasil E vir para cá Para a Flórida Ou para qualquer outro lugar Mas a Flórida Na minha opinião Se você pensa Ou no seu subconsciente Que vai ficar Fora de status Não vá para a Flórida Eu não estou dizendo aqui Para você fazer isso Venha para cá Legal Fique legal no país Procure um advogado de imigração O Dr. Luido Gardini Está com consultas grátis Entendeu? Uma consulta Com advogado É no mínimo 150 dólares Você vai ter Grátis Com ele Então não é Não tem desculpa Para você ficar aqui Fora de status Eu conheço pessoas aqui Que chegaram Cara novo 25 anos 24 anos 28 anos Deixando o status Ficar fora de status Falei Não moço Não pode fazer um negócio desse não Não faça um negócio desse não Você está destruindo o seu futuro Olha o cartucho que você está queimando Queimou o cartucho E agora vai ficar fora de status Mesmo que está morando em Massachusetts Vai ficar fora de status Não vai poder aproveitar o máximo dos Estados Unidos Entendeu? Quando você tem um processo Você sabe que esse processo Vai chegar ao fim em algum momento Em algum momento Você vai poder sair daqui dessa terra Você vai poder ir para o Brasil Você vai poder ir para a Europa Para Dubai Para qualquer lugar Quando você tem um processo Quando você procura um advogado de migração Agora quando você não faz isso Você simplesmente fica Esperando o último dia Aí você não consegue investir num carro Legal Você não consegue investir numa casa bacana Você não consegue fazer nada Absolutamente nada Praticamente Porque se você fizer E vir a carta de deportação Como é que você vai fazer? Não tem jeito Simplesmente eles Eles vão levar você E pronto Entendeu? Eu conheci um cara que foi deportado Foi deportado Chegou aqui Deixou Jogou de qualquer jeito Daqui a pouco foi pego uma vez Foi pego duas Foi pego três E nunca se preocupou Em procurar um advogado Nem nada Foi deportado Na quarta vez que foi pego No trânsito Então Pensa comigo Você está dirigindo aqui no trânsito Você vai preso Daqui a pouco você não pode nem Voltar em casa Para pegar suas roupas Porque você já está com a carta de deportação Você vai embora Então são isso Essas coisas São coisas que ninguém te fala E o que acontece E por que muita gente Fica fora de status aqui Eu vou dizer para vocês agora Eu vou dizer A pessoa chegou pela porta da frente Com visto de turista Ou então com visto de estudante E ela fica fora de status Por que isso acontece Rony? Me diga Porque no começo Ela faz escolhas erradas Escolhas erradas Qual que são as escolhas erradas? Ir para um estado Que não ganha dinheiro Por exemplo É uma escolha erradíssima Por isso que eu digo para vocês Sempre batem na mesma tecla O melhor estado para chegar É Massachusetts Não tem outro Porque lá você vai chegar Ganhando bem já Entendeu? Em relação a trabalho Rony Pode trabalhar ou não pode? Na teoria não pode trabalhar Mas na prática Não é isso que acontece Beleza? Voltando ao assunto Aí essa pessoa pega E faz escolhas erradas Vai para um estado Onde não Não tem como ganhar dinheiro Não sabe o que fazer Já perdeu ali um mês Dois, três meses da vida dela Ela tem mais de três só Porque é só seis meses Que fica legal Se for como estudante Não estudou no primeiro mês Já era Já está fora de status Então Beleza Tem três meses ali Para ela recuperar Aí ela vai Vou para Massachusetts Aí chega em Massachusetts Tem só três meses Vai começar a trabalhar Já devendo Você entendeu? Não vai dar tempo De correr atrás De transferir o visto Para estudante Você entende o que eu estou falando? Até tempo até que tem O problema é que é caro Então você tem que vir Do Brasil para cá Já com tudo programado Chegar em Massachusetts Para subir seu visto Durante três meses Aproveita para fazer coisas Que você não vai conseguir fazer Depois que você estiver estudando Você entendeu? Traz o dinheiro do Brasil Coloca o dinheiro no bolso Segura o dinheiro O máximo que você puder Você entendeu? Economize tempo Aqui embaixo tem um telefone Você pode entrar em contato comigo Para você passar um dia comigo Você vai economizar Mais ou menos Uns dois, três meses De coisas que você poderia Que você não vai conseguir fazer sozinho Que você vai fazer nesse dia Você entendeu? Porque eu sofri três anos Para aprender tudo Que eu sei hoje Está bom? Outra coisa Relacionamento A pessoa vem para cá Já com o pensamento De casar com o americano E pegar documento É o pior pensamento do mundo E é por isso Que tem muitas mulheres aqui E homens também Com três, quatro, cinco anos de América Que até hoje Não conseguiu o que veio buscar Que é o documento americano Casando A pessoa já vem do Brasil Para cá Com o pensamento De arrumar um casamento Tem todas as portas Abertas aqui Para a pessoa fazer Tudo certinho Mas não Ela tem que vir atrás Num casamento Ela ou ele E isso não dá certo Isso não dá certo Casamento Até no Brasil O casamento Ele só dá certo Quando você não está procurando Quando você não quer Realmente você nem quer aquilo Aí aparece uma pessoa legal E você vai E acontece O sentimento Vai aflorando E você vai acabar querendo Fazer aquilo ali Agora quando você está Com aquilo na cabeça O tempo todo Não acontece Eu falo Porque eu vejo Todos os dias Pessoas querendo fazer isso aqui Isso ninguém fala para vocês Casamento só acontece Quando você não está procurando Você entendeu? Se você estiver procurando Deixando claro Que o casamento Tem que acontecer Dá errado Eu falo por experiência própria Já aconteceu comigo também Você entendeu? Você não pode nem deixar claro Nada para ninguém Que você já está Praticamente arrumando confusão Você entendeu? Então galera Venha para cá Cabeça no lugar Corre atrás do seu Não espera nada de ninguém Não espera nada de ninguém De negócio de casamento De nada Você vai se arrepender Se você pensar dessa forma Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Tome muito cuidado Onde você vai chegar Se você puder priorizar Massachusetts Priorize Se você não puder Também Vai para outro lugar Mas Tente sempre economizar O máximo que você puder Porque se você vier para cá Estourar dinheiro No começo Como eu conheço pessoas Que foram para a Flórida Aproveitou a vida lá Gastou muito em Disney E não sei o que E passeou Quando você chega aqui Se você vem para morar Não é aconselhado Você fazer isso no começo Depois de um ano Dois anos Você está com dinheiro No bolso ganhando em dólar Opa Agora é o momento De eu ir curtir A vida lá na Disney Lá não sei aonde Entendeu? Vou para a Califórnia Vou para não sei aonde Eu já viajei Os Estados Unidos Praticamente todos Uns 20 estados E eu já conheço Entendeu? Os mais importantes Assim Mais legais De se conhecer Eu já conheço Então Não tive necessidade Não vi necessidade No primeiro ano De correr atrás disso De gastar dinheiro à toa Entendeu? Cheguei aqui com 2.500 dólares Se eu fosse para lá Para Orlando Eu gosto de estar para a Disney Eu conseguiria fazer lá tudo E depois? Eu ia passar fome Colocar minha família Debaixo de uma ponte? Não galera Cabeça no lugar A sandália da humildade No começo Entendeu? É isso aí Se inscreve no canal Se você gostou do vídeo Senta o dedo no like Vou ficando por aqui Tchau